A reunião durou mais de duas horas e ficaram definidas algumas novas regras e os times que vão jogar em cada grupo. No grupo A, Goiás, Aparecidense, craque de Catalão, Anapolina, Goianésia e Itumbiara. E no grupo B, Vila Nova, Atlético Goianiense, Novo Horizonte, Grêmio Anápolis, Iporá e Goiânia. Nós avançamos em relação ao ano passado, então eu entendo que o Campeonato Goiano de 2019 vai ser um campeonato muito atrativo para o torcedor. Temos também a participação de mais dois novos clubes, né? Antes eram com dez equipes, agora com doze. E o grupo, acho que foi uma maneira mais justa, mais coerente de poder se dividir, acho que foi feito legal. Apenas o Atlético Goianiense não mandou o representante para participar das decisões. Diferente de anos anteriores, ficou definido que os times não precisam mais ter quatro jogadores abaixo de 22 anos no banco. E para inscrever novos jogadores para participar do campeonato, os times terão prazo até antes de começar a segunda rodada, com limite de dois atletas por equipe. Tivemos boas decisões. Essa decisão de dividir os grupos, o Vila e o Goiás, uma cabeça de chave, e o Atlético com a parecidência, eu acho que beneficia muito os clubes do interior. No final, a bola do campeonato de 2019 foi apresentada à imprensa. Esperamos, de agora pra frente, todo mundo começar um planejamento forte para um campeonato aí que acabou sendo criado uma fase aí de mata-mata ainda trazendo mais competitividade para o campeonato.